Ali, aí vai pro pênalti, daqui e não tá foda. Porra pra direita, entendeu? Epa! Epa! Sim! 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 A casa do cara, eu não posso... Tá de esquerda, junto de esquerda. Ah, quem manda é você, eu só te obedeço. Não, eu tô te seguindo você. E o que você vai fazer então, né? A experiência aqui tá aqui, ó. Acho bem, né, o desafio, né? Tem até o campo. Esse tênis tá longe! Tá longe! Caralho! Nossa, foi fora! Aqui eu falei que eu não era! O tênis é de brincadeira, aqui é do nada disso! Ó! O desafio é dele! Mas ele vai ter que se virar pra me dar o tênis, eu vou mandar pra ele viajar! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!